Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo aqui pro meu canal. Hoje é uma peça rápida, fácil e econômica, tá? Vamos utilizar menos de 250 gramas de barbante. Então, eu peguei essa sobrinha aqui, essa cor goiaba, numeração 6, uma agulha 3,5 e uma tesoura. Ah, mas antes, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho. Então, vambora lá! Vou pegar o meu fio, vou passar aqui, ó, pego meus dois dedos, passei o fio, passo a agulha por baixo, ó, puxei. Fiquei com a correntinha e essa argolinha. Faço uma, duas, três correntes, dou a laçada, faço um ponto alto, mais um ponto alto. Faço aqui, ó, mais um ponto alto. Fiz quatro pontos altos, vou fazer agora uma, duas, três correntes e novamente, ó, faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntes. Vou pegar essa alcinha aqui, ó, vou diminuir um pouquinho a minha argolinha, tá? Vou fazer novamente, ó, mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntes. Faço aqui, ó, mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntes. Mas antes, vamos fechar aqui, ó, o nosso círculo. Aperto aqui, ó, pra diminuir. Quem tiver dificuldade, pode estar trabalhando com seis correntes. Passo a agulha, ó, por dentro do nosso círculo, peguei uma alcinha, faço uma corrente. Aperto, faço mais um nozinho aqui e depois, eu venho escondendo esse fio aqui, ó, por toda essa volta aqui, tá? Geralmente, eu faço assim. Quem souber de um outro modo, pode estar fazendo, tá? Faço aqui, ó, conto uma, duas, na terceira corrente faço um ponto baixíssimo. Nosso quadradinho ficou assim. Vou subir uma, duas, três correntes e sobre cada ponto alto da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Um, dois, três. Ficamos com quatro, porque a correntinha já equivale a um ponto alto. No intervalinho, vou fazer dois pontos altos, uma, duas, três correntes e mais dois pontos altos dentro da argolinha. Sobre os quatro pontos, nós vamos trabalhar pontos altos. Um, dois, três, quatro. Cheguei aqui, ó, vamos fazer um ponto, mais um ponto. Três correntes e mais dois pontos no mesmo espacinho, tá? Vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, ó, no nosso espaço, vamos fazer dois pontos altos. Uma, duas, três correntes e mais dois pontos altos. Vamos trabalhar agora os pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. No intervalo, um ponto. Dois. Três correntes e mais dois pontos altos aqui, ó. Um. Dois. Conto uma, duas, na terceira corrente, coloco a agulha, ó, fez com ponto baixíssimo. Ficando desse modo. Vamos iniciar aqui a terceira carreira. Uma, duas, três correntes e vamos trabalhar o ponto alto sobre ponto alto até chegarmos no intervalo. No intervalo, vou fazer, ó, um ponto, dois, uma, duas, três correntes e mais dois pontos altos. Chegamos nos pontos altos, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no nosso espacinho, onde nós vamos fazer, ó, dois pontos. Três, três correntes e mais dois pontos. Agora, nós vamos trabalhar até finalizar do mesmo modo que nós viemos fazendo aqui, tá? Ponto alto sobre ponto alto. No intervalinho, ó, dois pontos, três correntes, dois pontos. Vou finalizar essa carreira e já volto. Cheguei aqui, ó, no final, vou fechar na terceira corrente com ponto baixíssimo, desse modo. Agora, nós vamos fazer as três correntes e vamos trabalhar do mesmo modo que eu vim explicando pra vocês. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, ó, nessas partes aqui das correntinhas, vocês vão trabalhar dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos, tá? Então, vamos fazer mais uma carreira e eu volto pra gente continuar o nosso trabalho. Finalizei aqui, ó, as minhas quatro carreiras na terceira corrente com ponto baixíssimo. Passo agora, ó, uma, duas, três correntes. Vem aqui, ó, faço um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto. Totalizando quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Já venho aqui, ó, direto pro espaço das correntinhas e vou fazer, ó, três pontos altos. Três correntes e mais três pontos altos. Faço sete correntinhas. Seis, sete, pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntes e venho aqui pro intervalinho das correntinhas e faço três pontos altos. Três correntes e mais três pontos altos. Sete correntes. Sete, pulo um, pulo dois, pulo três, pulo quatro, pulo cinco, pulo seis. No sétimo ponto, faço um ponto. Dois, três, quatro. Vai ficando desse modo, ó. Então, vou finalizar essa carreira e volto já. Fiz aqui, ó, as correntinhas, vou contar uma, duas, na terceira corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes e vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Totalizando quatro. Faço uma, duas, três correntes, venho aqui, ó, passo a agulha aqui por baixo e faço ponto baixo. Uma, duas, três correntes, vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três. No espacinho, faço um ponto, dois, três correntes e mais dois pontos altos. Faço agora três pontos altos, tá? Vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três. Três, uma, duas, três correntes, venho aqui, ó, nas nossas correntinhas e faço ponto baixo. Uma, duas, três correntes sobre os pontos altos, vamos trabalhar ponto alto. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntes, no intervalo das correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Cheguei aqui no nosso leque, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Nas correntinhas, um ponto. Dois, três correntes, mais dois pontos altos nas correntinhas. E vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três. Então, ó, nossa carreira tá ficando desse modo. Vou finalizar essa carreira e já volto. Cheguei aqui, ó, no final, vou contar uma, duas na terceira corrente, vou fechar com ponto baixíssimo. Então, faço três correntes e vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Faço uma, duas, três correntes e venho aqui, ó, no nosso ponto baixo e vou fazer outro ponto baixo. Sobre o nosso ponto, tá? Faço uma, faço três correntes e venho aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto até chegar no intervalinho das correntes. Cheguei aqui, ó, faço dois pontos altos, três correntes e venho aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Cheguei no intervalinho aqui, cheguei aqui onde nós temos os nossos, cheguei aqui nessa parte aqui, vou fazer três correntes, ponto baixo sobre ponto baixo, mais três correntes e venho aqui, ó, ponto alto sobre ponto baixo. E aqui eu vou fazer os quatro pontos altos, um, dois, três, quatro. Olha, nossa carreira tá ficando desse modo, tá bom? Então, agora nós vamos fazer aqui um total de cinco carreiras, né? Nós começamos a terceira, vamos finalizar e vamos fazer mais duas. Sempre desse mesmo modo aqui, tá? Aqui, se tiver necessidade de fazer quatro correntinhas nas outras duas carreiras, vocês podem estar fazendo, tá? Ao invés de três, quatro correntes, um ponto baixo e quatro correntes. Só isso de diferente, só se tiver necessidade. Então, vou finalizar essa carreira e fazer as minhas outras duas e já volto. Total de cinco, tá? Bom, fiz aqui, ó, as minhas cinco carreiras e já finalizei o nosso suplá ou a nossa toalhinha, tá? Olha só, gente, que maravilha, que delicadeza que ficou. Espero muito que vocês tenham gostado, deixe like, ative sininho e se inscreva no canal. Beijos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!